Salve pessoal, tudo bem? Ralf Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira, às 19h, com imagens geradas pela nossa BCC Television, e agora também disponibilizado no site livrosemrevista.com.br, e também nas demais ferramentas, Instagram, Facebook, e vai por aí essa loucura toda. Como sempre, temos o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Desta frente, é uma cultura econômica, que vai gerar divisas, dividendos, grana, desde que você se comporte bem. E se comportar bem significa se transformar num bom vendedor, uma pessoa cabeça, que consiga entender o que o outro está desejando para você poder vender o seu produto. Estou falando do mestre Jacques Grimberg, que está aqui ao nosso lado, felizmente, veio depois de umas situações fortuitas, mas felizmente veio para o nosso gáudio e muita satisfação. Muito obrigado. Depois daquele transtorno todo, um transtorno automobilístico, assim, absolutamente inesperado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Trompegamente. Eu que agradeço o convite, não deixaria nenhum transtorno e nenhum empecilho pedir o nosso bate-papo. Muito obrigado. Fico muito honrado. Então, você desde muito cedo sempre se envolveu com vendas. Vendas. Você sempre foi um empreendedor, desde garoto. Se mal me lembro, desde garotinho, você procurou se emancipar e foi cuidar da vida. É verdade. Com 16 anos, eu fui emancipado para abrir uma escola de computação no Vale do Praíba, na cidade aparecida do Norte. Mas, com 13 anos, minha avó fazia amendoim de chocolate para que eu pudesse vender. E vendia. E vendia no condomínio, no prédio. Bonitinho e tal, garotinho, aquelas coisas ali, você ia se introduzindo. Eu ia me introduzir, as pessoas compravam e o melhor, que nessa época, a produção era feita pela minha avó, a compra da matéria-prima pela minha mãe e o lucro para mim. Então foi. Você me perdoe, mas já era um grande cara de pau. Já era. Se não completava do alheio. Não, mas com 13 anos é válido. É válido, não. Eu acho que é interessante que eu, com 12, também já trabalhava em loja. E o comércio é uma grande escola. Uma grande escola. Para a vida, para tudo, independente do segmento. Exatamente. Não é só... Mas é o que te dá fraquejo. Eu acho que não tem escola melhor do que o comércio para te deixar leniente, esperto, no bom e no mau sentido, dependendo... Sim, depende para onde você vai depois. Para onde você deriva. Aliás, falando em deriva, você está trazendo um livro que você lançou agora pela literária do nosso amigo... Amigo mesmo? Amigo, pode ser. De vez em quando ele é... Mas a gente considera ele como amigo. É bom quebrar o galho dele, vamos chamar ele de amigo. É melhor. Mas é um grande praça, uma grande cabeça e merece toda a nossa ilustre consideração. Desculpe, o Maurício, aqui a nossa irreverência. Mas você sabe que a gente gosta muito de você. O coaching muda o seu mindset para o sucesso. Primeiro, eu ouço muito... Parece, numa tradução literal, você entende o que é mindset. Mas o que é um mindset para o comércio, para a atividade de venda, ou não sei se é só para a venda que ele serve. Por gentileza, ilustre guru, esclareça-nos. A ideia desse projeto de livro, onde entram vários autores, cada um escreve um capítulo, coach, mude seu mindset para o sucesso. A palavra mindset, na sua tradução, é mudança de mentalidade. E você tem dois tipos de mentalidade. A fixa, eu nasci assim, vou morrer assim e não mudo. E aquela que se permite mudanças. E isso traz o quê? A evolução da pessoa. Uma grande dificuldade é aquela pessoa que não aceita mudar, não aceita as opiniões alheias, não aceita as circunstâncias que estão acontecendo no mundo lá fora, para que ela possa se adaptar. Então, quando falamos de mindset, em vendas, por exemplo, é aquele vendedor que, em momento de crise, que a empresa não tem margem, ele não pode vender, por exemplo, sem desconto. O vendedor sem desconto, ele não sabe vender. Aquele vendedor no varejo, que a vida inteira vendeu com desconto, a empresa corta o desconto, ele para de vender. Quebrou a perna. Quebrou a perna. Ou a cabeça. Quebra tudo. Cabeça, o bolso, a família, porque pede a esposa porque ficou sem dinheiro, porque não ganha comissão, é capaz de perder o emprego. E isso é real. A gente dá risada, mas é a consequência. E tudo isso é porque ele não muda a mentalidade. Ele não se adapta à nova realidade. Aí se ele não muda a mentalidade, não muda a postura também. Não muda a postura. Então, não é vender com desconto. Talvez vender sem desconto dificulte. Mas ele precisa aprender técnicas, precisa parar de vender como ele sempre vendeu e buscar novas técnicas para vender sem desconto. Para fazer a diferença não só na empresa, mas no mercado e na profissão como vendedor. Então, o mindset é válido para qualquer situação. Uma família, por exemplo, um pai, uma mãe, ela precisa se atualizar. Os jovens de hoje, as crianças de hoje, são diferentes do que nós éramos. Então, se o pai não se adapta, ele acaba fazendo com que os filhos se afastem dele. Então, ele também precisa ver a chave. Isso também é uma realidade. Também é uma realidade. Acontece o tempo todo. A gente ouve o tempo todo. O tempo todo. E no mercado, falando em vendas, o que mais acontece é a diferença de idades entre gestor e o vendedor. O chefe e o vendedor. Hoje, o que está acontecendo? O chefe, ele é mais jovem do que os vendedores. Ele assume a empresa do pai, o comércio do pai, que já tem aquele vendedor que está na casa há 30, 40 anos, 20 anos. E ele vem com uma nova ideia de vendas de conceito, usar a tecnologia a seu favor, e-commerce. E aquele vendedor ainda quer vender junto com o que começou com o pai daquele novo chefe. Sempre deu certo. Sempre deu certo. Por que vai ter que mudar agora? Por que vai ter que mudar agora. E é toda hora. E é toda hora. Tem uma loja, um conceito que eu gosto bastante, de roupas para mulheres femininas, que chama Amaro. É uma loja em shopping que ela não trabalha com estoque. Olha que legal. Não tem. Você compra e não leva a sacola. Você recebe na sua casa. A loja física é para você experimentar o que está no mostroário. É o lance da logística. É o lance da logística. E um metro quadrado no shopping é caro para você ter um espaço para estoque. E você precisa ter vários modelos. Acaba numa loja, na outra não. Então, hoje, eles centralizaram o estoque, vendem na loja, entram no computador como se fosse um site da empresa, e é uma venda e come, passam o cartão de crédito do cliente, e se você comprar de manhã e você mora na capital de São Paulo, você recebe o produto no mesmo dia à tarde. Se comprar à tarde, recebe no dia seguinte de manhã. Então, uma logística de entrega é super rápida. Hoje, os caras estão entregando com drone, nos Estados Unidos. Com drone. Não sei se você viu. Vi. A Amazon está entregando. A Amazon já está entregando com drone. Em uma cidade. Estão em teste lá há alguns anos. A Dominos Pizza nos Estados Unidos, em uma cidade, já está entregando pizza para o drone. Devolveram uma caixa que não deixa a pizza esfriar. E também estão entregando com carros sem motorista. Carros sem motorista. Que é o futuro. E nós precisamos nos adaptar. Já tem lojas no Japão. Já tem lojas no Japão onde os vendedores estão sendo trocados por robôs. O atendimento na loja é um robô. E como é que você... Aí o robô não precisa ser instruído. Ele é preparado. Ele é treinado. Como é que você... Informatizado. Ele conhece os produtos. Ele sabe explicar através de um monitor onde aparecem os textos. Ele não fala. Mas ele entende a sua pergunta. Ele entende a pronúncia. A necessidade. E responde através de texto no monitor que tem no corpo do robô. E se mal conhece o japonês, ele tem alguns idiomas. Tem alguns idiomas. Ele é capaz de reconhecer isso. Eu já não sei. O seu idioma já responde no seu idioma. Então as coisas estão mudando muito rápido. E se nós não nos adaptarmos. Eu ainda acredito muito que as pessoas, principalmente nós, latinos, brasileiros, gostamos do calor humano. Então acho que para nós vai ser uma grande dificuldade chegar em uma loja para comprar e não ter uma pessoa vendendo. Aqui na Vila Olimpa lançaram a primeira loja autônoma, sem funcionário, igual a Amazon em Nova York. Nós já temos uma loja no Brasil que você entra, não tem nenhum funcionário. Você pega o produto pela sua face, ele reconhece que é você e já debita no seu cartão de crédito aquele produto. Você vai embora e está pago. Isso é assustador. É assustador. Ainda é assustador. E o mais assustador é que eles não estão vendendo o que eles esperavam. Porque as pessoas vão para conhecer, compram a coisa mais barata que tem, só pela experiência, e vão embora. Era o que eu ia te perguntar. E não voltam. Qual é a reação do público? E não voltam. Porque o público quer alguém para falar que o que você está comprando está certo. Olha, eu não digo nem para falar. Por exemplo, eu não consigo comprar nada na internet. Porque eu preciso sentir a textura. Eu preciso pegar a coisa. Ainda não me adaptei, até porque tenho medo de ter os dados desvendados na internet. Então, são duas coisas que se juntam. O meu mindset antigo, certo? E o medo, que é real, de coisas que podem acontecer. E você ter os seus dados fraudados por aí. Vamos falar de... Quer dizer, quantas pessoas estão escrevendo isso? Esse é o primeiro exemplar, tivemos 35 participantes, 35 autores. Todos voltados à venda ou não? Todos voltados para a mindset, mudança de mentalidade, cada um com a sua expertise. Então, tem para a família, tem para vendas, para líderes. É um livro bem eclético. O cara pode mudar o seu mindset para melhorar o que ele já é bom. Não é obrigatório alterar tudo. Não, e a preferência é potencializar o que você já é bom. Esse é o termo correto. E melhorar o que você não é bom. Nada como conversar com quem entender. Potencializar, esse é o termo correto. Potencializar o que você já é bom e melhorar o que você não é bom. Porque isso são paralelos. São paralelos. E se você conseguir isso, essa sintonia, você consegue se tornar referência naquilo que você faz. E as pessoas, quando eu termino uma palestra, eles perguntam, Jax, como que eu faço para ser o melhor vendedor da minha empresa? Eu falo, para você ser o melhor vendedor, você tem que estar mais preparado do que os demais. Quantos livros você leu nos últimos seis meses? Quantos cursos você participou? Quantas palestras online, de graça na internet, você assistiu? Até isso tem hoje. E o que você procurou mudar? Aquela coisa bem de papel de padaria, que a gente brinca, você pega uma folha de sulfite, dobra no meio e coloca de um lado. Meus diferenciais de forma positiva e o que eu posso melhorar. Débito e crédito. Débito e crédito. E você escreve. Olha, eu sou proativo, eu tenho iniciativa, eu sou ágil, eu executo. Pontos a melhorar. Falta de organização de tempo, administração do tempo, falta de planejamento. Eu vou muito bem na apresentação de uma venda, no fechamento eu tenho dificuldade. Então você separa. E você começa a focar a mudança de mentalidade, mindset, a potencializar uma coisa que você já é bom e a melhorar uma coisa que você não é bom. Uma coisa por vez. O grande erro das pessoas é que elas querem mudar tudo de uma vez. No caso, usando a tua expertise e o teu conhecimento, já que é profundo no campo, quantos livros você tem? Eu tenho um monte, né? Hoje, livros solo e de coautoria somam 14 títulos. É bastante, é considerável. É um cabedal importante. No teu modo de ver, quando surge, digamos que surja uma pessoa, olha, esse é meu, deve ter esse meu crédito, eu sou bom aqui, sou ruim ali. O que você potencializaria primeiro, ou melhor, no que você focaria primeiro? No que você já é bom ou no que você ainda é ruim? Eu faria uma análise de tudo o que mais me prejudica. E focaria aqui. Com relação aos meus colegas ou ao resultado? Não, ao resultado. Eu sou muito contra se comparar com os outros. Perfeito. Eu tenho que me comparar com o que eu fui ontem, com o que eu fui no mês passado. Eu gosto de me comparar comigo mesmo. Se eu começar a me preocupar, ah, porque o Ralf é mais inteligente do que eu, eu quero ser inteligente igual a ele. Olha, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E aí? Eu não vou conseguir, porque eu vou começar a querer ser o Ralf. Cria um estereótipo. É isso, né? E daí, isso começa a me trazer uma baixa estima. Uma angústia. Uma angústia. E eu acabo, em vez de evoluir, acabo regredindo. Perfeito. Pode dar um efeito muito reverso. Reverso. Que é um dos grandes erros dos empresários, na minha opinião. Eles sempre acabam valorizando e premiando o melhor vendedor da equipe. Eu já sou a favor de presentear todos os vendedores, independente do seu faturamento, que crescerem 10% ao mês. Porque se eu faturo para a empresa R$ 1.000,00 e eu cresci 10%, eu mereço o prêmio. Se eu trago um faturamento de R$ 1.000.000,00 e cresci 10%, eu mereço um prêmio. O prêmio, em valor, por exemplo, pode ser proporcional ao faturamento. Então, quem traz faturamento de R$ 1.000.000,00, ganha um prêmio melhor. Sempre dá um biscoitinho. Sempre dá um biscoitinho, independente. Porque se eu só premiar o primeiro, eu desanimo quem está embaixo. Se todos podem ser melhores do que eles e todos, na sua proporção, crescerem 10%, a empresa cresce 10%. E eu já vi gestor, desculpe o termo e você também, por favor, me perdoe. Gestor imbecil. Tem muitos. Tem, né? Tem. Para não falar outros termos. Vamos ser poéticos aqui. Vamos ser poéticos. E humilha o cara que foi cá em último lugar, por exemplo. E às vezes... Eu acho um absurdo. Hoje, no Brasil, já dá, inclusive, danos morais. Na justiça do trabalho. Mas deveria dar muito mais do que isso. Deveria dar muito mais. Agora, uma coisa que eles não fazem é que, às vezes, esse vendedor que ficou em último, ele trouxe mais lucro do que o primeiro. Porque o primeiro, ele avalia o quê? Faturamento e não lucro. Às vezes, eu vendo muito no prejuízo ou com uma margem pequena de lucro. Dependendo do produto que vendeu. Dependendo do produto. Às vezes, aquele que vendeu faturou menos, o lucro que ele trouxe é maior. Mas é uma conta difícil, porque aí você já está imaginando numa empresa de um estoque volumoso, um grande conglomerado. Não necessariamente. Podemos pensar numa farmácia, uma drogaria, entendeu? De pequeno corte de bairro. O atendente, às vezes, o que vende mais, ele dá tanto desconto ali no computador que o outro que vende, faturou menos, 30% a menos, o exemplo de faturamento. Mas a margem de lucro foi maior. E é uma conta que é difícil de fazer, né? É difícil. Hoje, tem sistemas, softwares, que calculam isso no final do mês, conforme eles vão lançando a venda com a senha deles. Então, já isso se torna automático. Só que muitos gestores não querem. Não acredita que investir em tecnologia é fazer com que a empresa cresça, que ele tenha as informações na palma da mão. Isso daí também é mudança de mindset. Daí entra mindset para liderança. Quer dizer, é incrível. Você, queira ou não queira, tem que se envergar a tecnologia. Não tem outro jeito. Não tem como fugir. A tecnologia está aí. Você vê, as crianças hoje, eu tenho primos pequenos, eles não assistem mais televisão nem a cabo. Só que deles. Só YouTube. Eles acessam lá o que eles querem, o desenho, e vão. Não tem propaganda, não tem nada. Eu tenho um neto com cinco anos que ele... Acho que ele nunca assistiu um telejornal. Não sabe o que é. Ele sabe o que é. Existe a televisão, ele sabe o que é o aparelho. Mas ele não utiliza. É o tempo todo, quando não está na escola, tem deveres de escola. Já com cinco anos o cara já tem coisa para fazer na escola e tal. Mas, meu, é direto. Direto, direto, direto. Então, o que eu temo é que essa geração fique sem um papo prático. Sim. Porque, por pior que seja uma TV, você tem uma publicidade que você gosta, que você comenta num boteco, uma menina linda, uma menina feia, um cara bonito, um cara feio, e vai por aí. Mas esse pessoal não tem muito... Tem o universo deles, que eu não penetro. Não sei se você... Então, na minha opinião, são dois fatores. Eles não têm esse lado da propaganda, que, para mim, nós, brasileiros, somos criativos e eu considero as menores propagandas. Eu acho, eu também acho. Ao mesmo tempo, eles têm um conteúdo seleto, então acaba deixando de ser eclético, falar de vários assuntos. Eles focam naquele assunto que eles mais gostam. E, ao mesmo tempo, eles ficam cada vez mais retraídos no seu mundo virtual. Fica introspectivo. Introspectivo. Totalmente, né? E também não percebem o que está acontecendo lá fora, no mundo. Então, quando precisa gerar algo social, uma festa, por exemplo, eles não conseguem ter uma conversa. Vamos pensar em adolescentes, hoje em dia. Mas eles conversam entre eles, né? E tem a linguagem deles. A linguagem deles, né? É só música, normalmente, então... É música, vídeos, sonhos. Eles possuem muitos ideais, né? Então, assim, eu quero ter minha startup, ser um novo... Criar um novo Facebook. Eu quero ser um novo Bill Gates. Então, assim, eles pensam muito nisso. É uma geração que eles falam, eu quero ser empreendedor, que é até uma preocupação para o mercado de trabalho. E pode faltar profissionais, porque os jovens querem empreender, não querem mais se funcionar, não querem bater cartão, não querem ter horário. Se todos os times ganhassem, não teria um campeonato. Não teria campeonato. Então, isso é uma grande dificuldade, assim, e esses jovens cada vez estão lendo menos. Agora, e você sabendo disso tudo, como é que você, que é um coach, que é um palestrante que visa alterar o mindset ou visa potencializar e tal, como é que você se situa nisso? Como é que você prepara um cara desse? Chega um cara lá com 16 anos, totalmente despreparado. Como é que você lida com essa desinformação que é a dele? Na verdade, quando se fala em coach, coach, na minha opinião, nada contra outros profissionais. Na minha opinião, eu não aceito um cliente que queira fazer coach, que venha até o meu escritório, me procure, porque o pai, a mãe, a tia mandou ele fazer coach. O coach é algo que tem que partir da pessoa. Se a pessoa me liga e fala, olha, eu queria saber quanto custa para fazer o coach com você, porque a minha mãe mandou. Eu falo, meu amigo, você não precisa de coach. Se sua mãe mandou, não é o momento. O dia que você quiser, você me liga de novo, eu explico. Você fala isso para o cara? Eu falo. Já aconteceu isso? Já aconteceu e é muito comum. E muito comum em empresas. Olha, o meu diretor mandou procurar um coach para melhorar, estou te procurando. Bom, mas aí ele tem uma opinião profissional, não é materno. Então, mas quem tem é o diretor, não é ele. Ele tem que querer a mudança. É igual o cara que tem que parar de beber, ele tem que parar. Ele tem que parar. O que eu digo, quando a pessoa me procura e quando é a pessoa mais velha, um profissional, ele fala, olha, eu estou te procurando para fazer coach porque a empresa quer. Eu pergunto, e você? Ele fala, não, eu acho que eu não preciso. Então, o seu caso é terapia em grupo, você com o seu diretor. Você tem algo aí que você precisa se entender para saber. Não é coach. E aí, naturalmente, você ganhou o cara porque você foi honesto com ele. Porque eu fui honesto. E ganha o cara e ganha a empresa. Porque o processo de coaching sério, o profissional, ele não pode te dar, induzi-lo ao que ele quer. O processo de coaching são perguntas onde que eu conduzo o cliente a descobrir o melhor caminho para alcançar os seus objetivos. Se você acredita que você já alcançou os seus objetivos, que você não tem caminho a percorrer, o meu trabalho, ele se torna inútil, falando português, claro. Ou inócuo, né? Não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Eu perco meu tempo, o cliente perde o tempo dele, eu pego o dinheiro da empresa e ninguém sai satisfeito. Já aconteceu de você receber um paciente ou cliente? Cliente. Um cliente que não era um bom vendedor e você descobriu que ele era um bom vendedor? Ou vice-versa, o cara se achava um grande vendedor? Ah, meu, a tua é partir para a veterinária, por exemplo. Já aconteceu um dos casos, eu tive dois casos que foram bem legais. Um caso, o cliente me procurou, a própria pessoa, ligou no meu escritório, já tinha participado de palestras comigo e pediu para falar comigo. Oi, Jac, tudo bem? Eu assisti uma palestra sua, falou, não lembro de você, mas vamos lá, como que eu posso te ajudar? Eu sou honesto também, não adianta falar que lembro. Ah, você, pô, eu me lembro, você é aquela calça amarela. E eu não me sinto preparado, então eu estou pensando em fazer um coach para conseguir me preparar para essa promoção. E a primeira coisa que eu pergunto, você já aceitou a promoção? Essa pessoa, ela disse, ainda não, porque ele dá o retorno semana que vem e eu gostaria de conversar com você ainda essa semana. Eu falei, ok, venha no meu escritório amanhã, está horário, ele pôde vir. Porque na conversa, ele percebeu, porque eu fiz perguntas, e a conclusão que ele chegou sozinho, que ele gosta de ser vendedor porque ele é representante, ele trabalha na rua, e o gestor fica preso dentro da empresa, e aquilo para ele não é saudável. É uma prisão. É uma prisão. Então a conclusão que ele chegou é que não valeria a pena a promoção, e que inclusive hoje, ele como representante, ganha mais do que o gestor dele. Eu tenho uma amiga que passou por isso. E daí ele, na verdade, ele saiu de lá agradecendo, nem cobrei nada, porque não começou o processo, ali foi um bate-papo de amigos, e a conclusão que ele chegou é que não era que ele não estava preparado para ser gestor. Não era dele. Não era dele. Não era para ele. Então não adianta ele mudar o mindset para ser gestor, se é algo que ele não quer. Porque a mudança, eu tenho que querer também. Quando eu mudo de uma forma forçada, aquilo lá não faz bem para a pessoa, daí gera o estresse. Pode vir o AVC, que está envolvido com o estresse. Uma pressão, uma ansiedade miserável. Então isso daí não é saudável. Fora o lance que não vai resultar em boa coisa. E ele vai perder o emprego, porque do gestor ele não volta a ser representante. Eu tenho uma amiga que passou exatamente por isso. Boa vendedora, vai vender de automóvel, de uma grande concessionária. Campeã de venda, campeã de venda. Ah, então você... Olha, não ficou três meses. E esse é um erro das empresas. Promover o melhor vendedor. É igual algum jogador que não consegue ser um bom técnico. Não. Ou medíocre técnico. Eu até falo que o gerente, o gestor de vendas, ele não precisa ser o melhor vendedor. Ele precisa entender de pessoas e entender de gestão. Então assim, quando eu falo entender de pessoas... A lógica é da coisa, né? Lógico, eu falo liderança. Porque eu lidero pessoas e faço gestão de processos de vendas. Análise de vendas, números, gráficos... Até porque nem todo vendedor gosta de ler os números que estão lá, né? A maioria não gosta. A secretária que faz quando ele tem, né? Tem um assistente, o vendedor não gosta. Ah, legal. Então isso já aconteceu e até falei pra ele, você não precisa de coach. Você precisa continuar tocando a sua vida. Vai ser representante, vai ser feliz. E quando ele deu essa resposta pro chefe, ele me ligou. Que o chefe parabenizou pela postura e que agradeceu dele aceitar continuar sendo representante. Verdade. Então foi muito legal. E são poucos que não querem por causa do status, né? Muitos querem o cargo pelo status. Sim. E depois descobre a mesma coisa, uma certa vez um amigo meu falou pro pai. Pai, eu tô querendo uma BMW. Eu vou juntar dinheiro e vou comprar uma BMW zero. Uma top de linha. O pai falou, filho, aluga o carro por mês. Se você gostar, você compra. Ele não entendeu, mas alugou. 20 dias depois ele foi na concessionária e devolveu o carro. Daí um dia saindo com ele, tomando uma cerveja, ele falou, mas você não ia ficar 30 dias com o carro? Você pagou 30 dias, ficou 20. Ele falou, olha, eu cheguei à conclusão que o meu carro que eu já tenho, foi ótimo. Eu não prego. A BMW chama atenção. Eu fiquei com medo de sair com ela na rua. Ela é menos confortável que o carro que eu tenho hoje. Então, a marca acabou se tornando uma ilusão. Não é que não seja um bom carro. Claro. É o sonho de muitos. Mas pro perfil dele não era. Ele ia ter que criar um esforço muito maior. É um lance de adaptação, né? É um lance de adaptação. Que bacana. Esse é um exemplo fantástico que você está dando. Eu dou muito o exemplo do jogador de futebol. E todo mundo, ah, o cara é craque. Tá bom. Nós vimos isso com o Sene, o José Sene. Um belíssimo jogador, um cara super genial. Só que está penando o Pacas para ser técnico. E logo o coitado dela no São Paulo para dirigir, foi uma hecatombe. Ainda bem que ele tem cabeça boa e não ficou caído pelas tabelas. Ele conseguiu sair bem. Entendeu que tinha que começar a chão de fábrica. Chão de fábrica. Chão de fábrica. Chão de fábrica. Daí ele percebeu e tornou uma mudança no Mindset. Daí veio a mudança. Aconteceu mais ou menos o Tite. Lembra que o Tite abandonou o Corinthians para ir aprender? Para depois poder voltar. Para depois poder voltar, fantástico. E voltou outra pessoa. Outro profissional. É outra pessoa, como sempre no cliente, outro profissional. Sacana. Meu amigo, infeliz e desgraçadamente, estamos encerrando. Meu, portas abertas sempre, de preferência, sem nenhum acidente. Não tem mais. Fica tranquilo. Portas sempre abertas para você. Agradeço. Posso oferecer também para o Maurício? Uma janela, vai. Uma janela. Uma janelinha. Uma janelinha para o Maurício. Não, agora falando sério, todos os teus interesses, as portas da emissora, do programa, estão sempre abertas para você. Muito obrigado. E desejamos, efetivamente, com muita sinceridade, muito sucesso. Obrigado. E quero aproveitar e agradecer a editora, a Literary Books, do São Maurício Cita, pela parceria e pela confiança nos meus projetos e nas minhas publicações. que sabemos que publicar um livro hoje em dia não é fácil. Mas ele sabe, André. Não é fácil. Ele sabe. Ele põe a colher. Ele sabe. Ele sabe. Ele é, no bom sentido, safo. Bom, eu quero, antes de encerrar mesmo, agradecer ao pessoal da técnica, Luciana, Betânia, o Verão, Bernardo, em suma, todos esses profissionais que nos levam até você. Também a Maria Stella Guedes, que, através do seu site www.com, nos insere em todo o universo lusófono, dando-nos uma audiência excelente, muito de boa qualidade e nos honra sobremaneiro. Meu caro, muito obrigado. Eu que agradeço, Raul. Muito sucesso para você, que, aliás, você o merece. Pessoal, muito obrigado pela companhia, alegria e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.